As outras, você falou que tem várias modalidades, né? Quanto teve esse ano, assim, mais ou menos? Ah, eu tive 35 modalidades esse ano. Mas eu tenho desde xadrez que eu coloco, polidense, até... Olha só, eu não sabia disso, por exemplo. Xadrez eu comecei a colocar no Arnold, porque a grande paixão do Arnold é xadrez. E a gente fez contar... Esse ano não teve, mas todos os anos anteriores tivemos que a gente pega a confederação de xadrez, eles vão lá e o Arnold vai, quando ele vem, ele vai jogando lá com as pessoas, vai fazendo. Mas a gente teve desde polidense, corrida, futmesa, tea leader, que é muito bacana. Não sei se você viu lá o Pillow Fight. Não cheguei a ver, não. É que eu fiquei muito no meu estande, né? O Pillow Fight é o negócio do travesseiro, da briga. Sim, mas isso daí, quando veio pra minha mão, eu sabia que existia uma federação, eu achei muito engraçado, eu achei que não era sério. Aí, quando eu fui falar com o presidente da confederação dos Estados Unidos, super grande lá, aí eu consegui fazer um contato pra eles aqui, que é o Ives, que hoje coordena essa parte aqui no Brasil. E foi crescendo, crescendo, e o pessoal adora ver. Eu não acredito, eu nunca vi ao vivo assim. Bacana, eu tenho dois travesseiros lá em casa. É mesmo, e é grande, é diferente do travesseiro? Não, é diferente, mas não machuca tanto. Mas tem todas as regras, se você tem que dar a volta, se você atingir o outro em alguns locais, você tem mais pontuação, se você roda e consegue atingir a outra, é muita regra nisso daí, e é bacana. Mas nocaute, não tem nocaute, não tem, né? Eu não vi nenhum até agora. Imagina nocaute, já com o travesseiro. O único que eu não quis colocar no ar, nos guardas que fez nos Estados Unidos, foi o tapa na cara. Ah, boa. Eu acho muito agressivo, já vi gente morrendo nisso. É, eu acho bem forte também. Eu não faria também assim, se me convidasse pra fazer essa modalidade, me oferecendo um dinheiro por isso, pra botar o rosto, pro cara te bater no rosto assim, sem nada de proteção, assim, sem tu poder te defender. Eu acho muito forte. Eu já vi, mas assim, é que não tem como essas pessoas não ficarem retardadas com isso, porque é muito forte. É muito agressivo. É muito agressivo. O Marcio Dica que você vai pegar de uma tal maneira, numa região, não é uma... Quantos nocaute eu já vi? Tá louco, a pessoa cai durinha pra trás ali, imagina quantas vezes apaga, apaga, apaga uma vez. Pô, tá louco, eu não faria não. Eu assisto, já vi, não sou assim de ficar assistindo, mas quando eu olho assim, eu acho, pô, que loucura, velho. Eu acho uma loucura mesmo. Mas eu não faria não. Nem por um bom dinheiro, assim, pô, tem que dar o rosto pro cara bater. É, eu fiquei meio chocada. Eu vi no Arnold nos Estados Unidos, teve até alguns estandes dentro do meu evento que fizeram isso dentro dos estandes, mas eu particularmente, eu não... Principalmente assim, eu organizo um evento que eu tenho como sócio, um cara como o Arnold Schwarzenegger, independente se seja o ar, mas ainda, qualquer coisa que eu faça de errado, qualquer coisa que aconteça dentro do meu evento, reflete na imagem dele. Então eu tenho muita preocupação, no geral, né, a gente tem preocupação com tudo, mas isso principalmente, alguma coisa que aconteça, a gente tá sujeito a tudo. Qualquer, pode acontecer um infarto, qualquer pessoa dentro de uma modalidade esportiva, ali dentro, como fora dela. Mas isso eu acho muito agressivo. Eu tenho um pouco de receio, a gente nunca promoveu. Qual que foi a atração principal desse ano, que foi, como é muito recente, né, falar desse ano, que foi assim, uma coisa que até tu te impressionou, pô, a galera gosta dessa pessoa, ou conhece muito essa pessoa que chegou lá e deu um barulho muito forte. Sempre a área do bodybuilding sempre chama muito a atenção. Acho que é o principal, né? É o principal, né? É o principal, a gente teve... Tivemos as categorias open, né, que sempre é a grande esperada, que o Rafa Brandão ganhou. Ele vai vir aqui também? Ah, ele vem quando? Quando é que ele vem? É hoje? Não é hoje, né? Não, o Rafa é incrível. É hoje ou amanhã? Acho que é hoje. Tá no momento muito... Não, amanhã. Desculpa. É amanhã. É, vem ele e o Pinduca também. O Pinduca? Também, vai vir também. O Pinduca é cheio de história do bodybuilding. Ah, é? É ótimo. E vai ser o Pinduca, o Brandão. É. O Pinduca... O Pinduca vai ser difícil de tirar daqui, porque é o cara cheio de história. Ah, é? É, ele é ótimo. Não, eu e o Sardinha ontem, a gente ficou três horas. Não, o Sardinha, então... Ele tá aí, se emocionou aqui comigo. Pô, Verdun, não sei o quê. Foi muito legal. Eu não conhecia ele pessoalmente. Não? Só pelo WhatsApp, Insta. Mas que cara gente boa, vem. Não, eu acho que esse meio... Eu não vim... Eu acho que eu sou a única sócia do Arnos que eu não vim desse meio do fisiculturismo. Então, pra mim, foi algo que eu vim no meio de fazer eventos. Eu sou a única sócia dele que não vim do ramo do fisiculturismo. E, pra mim, eu fui fazendo amigos nesse setor, porque eu sempre falo... É... Claro que qualquer atleta de alta performance tem que passar por etapas muito desgastantes. Mas o fisiculturismo... Eu acho que o atleta de fisiculturismo, a força de vontade que eles têm, é uma coisa, primeiro, de dieta, de dizer não, de uma série... Porque é o corpo. O corpo deles é o esporte. É o esporte. E você, principalmente, você chegar numa categoria, às vezes, open, qualquer outra que seja, se você não tiver uma força de vontade, eu sempre falo... Olha, o atleta de fisiculturismo, o que ele quiser na vida dele, ele consegue. Porque se ele conseguiu fazer aquilo com o corpo dele, chegar com tantos nãos, com tantas dificuldades que você tem pra você chegar até aquele limite, porque, às vezes, o que diferencia você do segundo lugar é mínimo. E não tem como mentir. Não, ali não tem. Porque, às vezes, as pessoas mentem ou que estão fazendo dieta, uma pessoa que quer emagrecer, que não comeu alguma coisa, por exemplo, ah, não, eu não comi, mas vai lá escondido e come. Como é que a pessoa escondida vai... Ele não pode... O bodybuilder não pode fazer isso. Ele não pode esconder ele mesmo, assim, sabe? Mentir, não tem como, porque é o corpo que vai dizer, né? Que é o resultado do corpo dele. Olha que loucura isso aí mesmo, hein? Eu também não conhecia, não tinha muito contato com eles, porque eu morava nos Estados Unidos, e meu irmão, mas meu irmão sempre seguia eles. Segue até hoje, né? E ele falou, Fabrício, vai lá com o Edu Correia, em Florianópolis, o Edu é gente boa. Agora ele tá morando aqui. Hã? Agora ele tá morando aqui, é verdade, lá em São Caetano. E aí, meu irmão falou isso aí, eu falei assim, ah, não dei muita bola, assim, sabe? Eu vim, comecei a treinar na academia dele, lá na Ironberg, comecei a treinar, e tive uma amizade com o Edu, assim, ele até fez um desafio comigo, dos 60 dias, fiz com ele, foi muito legal. Então, eu comecei a andar com eles, comecei a andar, até os amigos, o Jorlan, também, se você pensar, o dia a dia deles, são pessoas muito bacanas, primeiro, são pessoas muito regradas, você não consegue ter uma vida muito desregrada, tendo a profissão que você tem, o que você quer atingir esse esporte. Então, eu admiro demais, eu sou uma, hoje, o pessoal brincava que, quando comecei a fazer o Univadinho do Arnos, eu era muito apaixonada pelo Strongman, e foi a primeira modalidade que eu vi no Arnos, fui apaixonada, com os homens mais fortes, né? E o fisiculturismo, não que eu não era, aqui, assim, o Strongman, sempre estão, eles comem tudo, não tem problema de dieta, então, sempre estão de bom humor. E o fisiculturismo, nem tanto, você está na, né, o pré, né, de você fazer uma competição, você, obviamente, você sem capo, sem nada, você está todo desidratado, você não tem aquele humor maravilhoso. Mas é óbvio que não, tá bom. não tem como estar. E eu brincava muito, falei, não, mas hoje eu sou uma apaixonada em grandes amigos no setor, e eu admiro demais, eu acho que quem consegue chegar nesse limite que esses profissionais chegam, consegue qualquer coisa na vida, porque é muita força de vontade. Mas não difere muito da tua, né, da tua profissão. Não tem como, você não tem como você ser um cara da noite, você fazer várias coisas, você não tiver compenetrado e com foco, tiver um propósito em cima daquilo. Então, é um meio que interage muito bem, o da luta com o fisiculturismo. É, e a musculação é muito importante pra gente também, na hora da preparação física, né, muito importante. Mas eu vou te falar que assim, tu falou agora que sim, tem a ver também, e, mas eu acho que o bodybuild ali é pior, é mais difícil ainda, porque, como eu te falei, ele não consegue esconder, não pode, porque ele trabalha com nós, né, o lutador consegue lutar um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais fora de forma, de repente consegue lutar igual. se vai ganhar ou não, não sei, mas que pode lutar comendo algumas besteiras, eles não. Ele é 100% no... Ele vai ser avaliado ali, é uma diferença, entre o primeiro e o segundo lugar, é muito pouca diferença, né, que às vezes vem, e ali tá o teu corpo. Sim, sim, sim. Às vezes a tua finalização é muito importante, aquele tempo, aquela semana, aquele dia que antecede, a finalização é muito importante. Às vezes precisa lutar, mas eu acho que, você falou isso, é uma verdade, não é tão cobrado, mas eu, se perde, vamos falar, ah, não tava comenta cara, se você perde, ferrou, se você ganha, olha como é que tava, tava agora, não sei o que, isso acontece muito também, acontece. A cobrança vem, se você ganhar, sempre o ganhador não tem cobrança nenhuma, mas se perde... É verdade, é verdade. mas... Obrigado.